Ei, oi, Mascutinha fugiu da mana E Zé Pedro andava atrás E estava sendo perseguida E traída por dois rapaz Quando foi mais cedo o dia Renata acordou a Lia Meu mano quer que nós faz Eu sei que é corradia Eu sei que é corradia Mas hoje as pedra curtia Corta a calda e as ponta e traz E noque diz eu não minto E noque diz eu não minto Eu vou falar pra Zepim Curtia foi, não é mais Deixa desmoralizado Deixa desmoralizado Com a calda e as ponta parada No meio dos dois animais Pelaí você falava Pelaí você falava Que ela nós não pegava Mas hoje levou desvantais Zé Pinto se aperreou Com o dia Pelaí você falava Pra lá ela não vai mais Se ela for nós pega de novo Novamente, se Deus quiser Com pagamento atuado Com pagamento atuado Com as cores dos vegetais Com quatro letras assinadas Com quatro letras assinadas Codri a calda parada E coloque um ponto final E coloque um ponto final O aboi O aboi O aboi O aboi O aboi Pedro Raquelo O aboi a garganta Chama, chama, chama Desde tanto grito Que acabou tudo O aboi O aboi